Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? Ah, o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de drogas, Alfredo. Nós tivemos a apreensão de drogas aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Ana, semana passada falamos de um menor que teria sido flagrado com entorpecente lá no Novo Oeste, levado pra delegacia, aonde ele foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Mas, desta vez, os policiais voltaram no mesmo local. Naquela ocasião, foi a terceira delegacia de polícia civil que teria flagrado a ação delituosa. Desta vez, foi o SIG, Setor de Investigações Gerais, que foi até o local aonde havia um maior de idade, em um local ali conhecido como um bar no Novo Oeste. Homem esse que estaria ali na frente desse local foi abordado com ele. Os policiais encontraram algumas porções de maconha, o mesmo diz que seria para o consumo pessoal. E que não teria mais entorpecentes. Mas, dentro do bar, os policiais fizeram uma revista e encontraram dentro de um porta-guardanapos, esses utilizados para ficar em cima das mesas, uma certa quantidade de maconha guardada. Na residência do homem que fica anexo a esse local, os policiais encontraram uma balança de precisão, mais outra quantidade de entorpecentes. Aproximadamente, 17 papelotes de maconha e 47 de crack. Entorpecente esse que seria desse homem de 20 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, levado para a delegacia de polícia civil aonde foi autuado em flagrante. A polícia que vinha investigando o local, devido às denúncias que tinha de tráfico de drogas naquela região, e na primeira ocasião, a terceira DP, teve flagrado o menor. Mas aquela suspeita dos policiais de que o menor teria sido usado como um testa de ferro, simplesmente só para assumir o BO, já que muitos criminosos utilizam menores para poder assumir a bronca, sabendo que os menores vão sair da delegacia facilmente, e então a polícia continuou a investigação e logrou o êxito em pegar esse homem de 20 anos, que segundo as investigações da polícia civil, Ana, seria o responsável pela venda do entorpecente. Agora, com esse maior preso, a polícia civil acredita que essa boca de fumo não volte a funcionar e trabalha na tentativa de localizar outras e colocar fim a esse ato criminoso. E, aconselha, aqueles que estão sabendo de algum ponto de venda de entorpecente, denunciar anonimamente para a polícia militar no telefone 90 ou para as delegacias, seja na primeira, segunda ou terceira delegacia de polícia civil, para que os mesmos possam fazer o trabalho investigativo e, assim que conseguir, conseguir as provas necessárias, fazer o fechamento desses pontos de venda de entorpecente, que é onde os usuários vão buscar o entorpecente com o dinheiro oriundo da venda de produtos furtados para receptadores. Sem boca de fumo, não tem aonde o usuário buscar entorpecente, então não tem razão para qual ele continuar furtando e, assim também, colocando fim ao trabalho criminoso dos receptadores. Ana.